Olá pessoal, eu sou Dani Formigueiro, estou aqui mais uma vez e dessa vez com uma receita agora muito bacana que tenho certeza que vocês vão gostar, que é a receita da Barra Tone. As barras de chocolate são sucesso o ano todo e chega no final do ano a gente tem uma versão especial a nossa barra de Chocotone ou de Panetone. E nessa versão nós trouxemos o recheio de brigadeiro de café com caramelo. Gente, muito fácil, muito gostoso e aquela misturinha do café, do caramelo e do chocolate, anota a receita que tenho certeza que você vai gostar. Bora lá! Gente, eu estou trabalhando, vou trabalhar com cobertura, ou seja, derrete e usa, tá? Quando você coloca o chocolate, a cobertura para derreter, quando você tira a primeira vez, parece que não vai acontecer nada. Mas você precisa sim mexer e dar continuidade ao processo, não pode ir direto. Olha só, eu vou cortar aqui, vai dar mais ou menos um dedo. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou espalhar o meu Chocotone. Nós vamos colocar aqui tanto o brigadeiro quanto o caramelo. Se eu fosse colocar só o brigadeiro, não seria necessário fazer a blindagem, tá? Mas como tem o caramelo, também, a gente vai fazer a blindagem. Você vai pegar, você vai passar e pronto. A cobertura ou o chocolate. Blindei, vou levar à geladeira. Coloquei. Essa forma aqui, gente, ela tem a marcação. Colocou na marcação, você vai dar uma batidinha para tirar o ar, tá? Depois você vem aqui com a parte de silicone. E a terceira parte. Aqui, ó. Fechou. Vem aqui dos lados. Encontro de bélvula na geladeira. Quero fazer esse teste aqui, olha. Tá vendo essa forminha aqui, ó? Eu vou fazer mini barrinhas aqui, ó. Brigadeiro de café. Como que eu fiz o brigadeiro de café? Uma caixa de leite condensado, 395 gramas. Uma caixinha de creme de leite, 200 gramas. Eu posso colocar 20 gramas de café solúvel. E coloquei cacau em pó. Duas colheres de sopa de cacau em pó. Estou fechando com a cobertura e vou voltar para a geladeira. Nós fizemos a barrinha. Olha aqui, gente, nossa barrinha. Olha isso aqui. E nós vamos agora desenformar as barras. Pronto. Tá aqui o resultado. Simples, rápido, prático. Mais uma receita que é show de bola. Sucesso mesmo. Nossas barras ficaram lindas demais. Olha a nossa barrinha, gente. Coisa mais fofa. Lindo demais. Olha. Tenho certeza que você fizer para vender ou para presentear. Que quem receber, gente, vai gostar e vai gostar muito. Se não se inscreveu, se inscreva no canal. E ative o sininho para receber todas as notificações. Quando você fizer, que eu tenho certeza que você vai fazer. Que você vai gostar muito. Marque ali no Instagram. Arroba Marte Minas Atacado e Varejo. Tá bom? Obrigada. E até a próxima. Se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.